Aê macho, chegando aqui, olha aí garoto, pegou o nosso peso hoje, tá sumido mano, é beleza, 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 olá pessoal que acompanha os vídeos desse canal, sejam todos bem vindos a mais esse vídeo, para você que está chegando agora a gente pede que se possível pessoal, a gente pede que você já se inscreva aí para estar ajudando a fortalecer o nosso trabalho, porque a gente precisa do apoio de cada um de vocês, mais uma vez eu estou aqui com o nosso amigo Vinícius, e aí Vinícius, beleza? Beleza. Nosso amigo Chico pessoal, mais uma vez acompanhando aí a gente, e aí Chico? E aí? Beleza né? Beleza né. E o Breno Vinícius? Para a escola. Para a escola né? Pessoal, eu vou estar explicando aqui para vocês, olha. Quando os meninos moravam na serra, eles estudavam na escola da localidade do São Tomé né Chico? São Tomé. Eles estudavam no mesmo horário, na parte da tarde. E agora eles estão estudando na localidade das bombas, e lá não dá para eles estudarem no mesmo horário. O Breno, ele está estudando na parte da manhã, e o Vinícius vai estudar na parte da tarde né, Vinícius? Pois é isso pessoal, o motivo do Breno não se encontrar hoje né? E eu acho que ele está para chegar já né? É porque se for horário normal, ele só chega lá depois de 11 horas, mas não sei como é que está, se está em prova ou não, porque quando é que prova a gente chega mais cedo né? 10 horas já está em casa. A outra vez que a gente viemos aqui, no dia da entrega das blusas, o pessoal viram você lavando as coisas aqui, e viram você pegando a água da caixa. Tinha pessoas que estavam achando que aqui não tinha água, enganada né? Mas eu vou mostrar mais uma vez pessoal, o que tem. Pedi aqui para o nosso amigo Vinícius ligar aí a torneira, para estar mostrando aí para o pessoal. Até aí pessoal, olha. O Vinícius, ele estava trazendo água no balde para cá, mas era a opção dele né Chico? Era sim, era a opção dele. Mas que tem, tem né Vinícius? Tem. Tem que se acostumar viu, assim com a torneira né? Acostumado só de outra forma né Chico? Acostuma a dar serra né? Usar a água no balde né? Aí ele, ele está com pouco tempo que ele está aqui, ainda está se adaptando né? na água da torneira aí pessoal nosso amigo Chico tá colocando aqui um pouquinho de lenha no fogo o Vinícius já tinha colocado feijão né Chico pior que não é nem feijão é outra coisa mais gostosa ainda não é feijão não? é farra é farra né? é farra é mais gostosa ainda olha aí o Vinícius tá se garantindo né? tá se garantindo o Vinícius o Vinícius sabe vai dar certo né Nilce? vai vai dar certo tu gosta Vinícius de Fábio? gosto muito bom né? e aí? só de boa né? bicicletona aí fala aí o garoto ó aí macho o que? chega naquê? quem é? aqui hein? olha aí garoto eita pegou o nosso peixe hoje tava sumido mano é mano tá bom? tá dentro tá dentro pra dentro tudo bom beleza? beleza beleza o que é isso aí que é isso aí mais outro que eu vinheta o vinheta do Breno ah o restante das roupas que tava lá em cima né? tá na cidade da serra boa né? bota aqui pra dentro valeu mano valeu foi demais tá pesado não gente? traz ele lá pra cá? não dá certo e aí Felipe? eu tô dando fé de uma coisa aqui que é? tô dando fé que aqui já tem um cordão também com o banano olha ele vai dar certo olha aí ó olha aí mano só tá faltando só amadurecer mas mesmo ele vai dar certo tá vendo? mas aqui antes de amadurecer Chico ele vai trazer mais vai trazer mais ele não deixa voltar né? deixa não deixa não e aí Jim? como é que tá? eu tô muito feliz a cada um do Boninho do Breno aí rei a Deus parabéns a cada um deles aí rei muito feliz Jim depois do dia da mudança eu já vim aqui algumas vezes gravei com os meninos nosso amigo Chico tava sempre me acompanhando e as pessoas perguntando por que que você não tava aqui né? aí a gente responde o que a gente sabe que você tava trabalhando né? é é e como foi o negócio aí da escola não tava dando certo a transferência teve que tu ir lá no na localidade das bombas não o rapaz não pode passar na pista não o rapaz aí saiu o gorrinho não sei tu não mais não né? aí foi pegar o carro e pagar a multa aí nesse ponto o rapaz fez certo né? o rapaz não tem força pra pagar a multa ele tá ganhando o pão dele né? mas deu certo tá deu certo no caso no caso é porque assim pessoal lá na serra o menino que levava o Breno e o Vinícius pra escola ele ia só pelo carroçal direto né? uhum e aqui se for pra eles passarem por aqui ele tem que passar na BR é e aí não é permitido passar na BR né? não porque ele vai ter que fazer uma rota totalmente diferente né? uhum aí tem aí pode perder o carro do homem também né? uhum e aqui não aqui é diferente na localidade que eles vão estudar agora já passa o ônibus próprio pra levar eles até a escola né? uhum é mas deu certo né? fazer a transferência e tudo né? deu certo deu certo aí o Breno ficou de manhã e o Vinícius vai ficar tarde uhum pois é isso pessoal chegamos aqui hoje tivemos uma surpresa com o Din né? ele não aparecia mais hoje deu certo né? a gente viu o homem né? deu certo né? tá difícil né? e foi bom a gente chegava lá com um saco de roupa que as roupas do menino né? que tava lá na serra é e e tem uma coisa o pessoal tudo perguntando aí por Tidin né? querendo saber o que que tava acontecendo que tu não tava aparecendo nos vídeos né? mas é como eu falei pessoal o Din sempre que ele arranja um um serviço por fora pra ele fazer ele não espera não ele vai fazer né? exatamente aí a gente chega aqui ele não tá em casa mas deu certo né? a gente se encontra hoje né? a gente vai finalizando mais esse vídeo por aqui eu acredito que daqui a pouco nosso amigo Breno ele vai chegar né? é tá pra chegar que hora é a gente? vai dar 11 horas 11 horas né? acredito que daqui a pouco ele chega aí na parte da tarde o Vinícius vai pra aula né Vinícius? isso graças a Deus que deu tudo certo né? fazer a transferência né? deu a mulherzinha lá de São Tomé foi lá a mulher do Eltec que é foi saúde que é saúde lá foi logo lá já foi pra dar certo a mulher já tá esperando pra ver deu certo graças a Deus que deu tudo certo né? é isso pois é isso pessoal a gente vai finalizando mais esse vídeo por aqui muito obrigado a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo valeu valeu valeu